Pessoal, olha a maravilha, tá mando ar, olha só, maravilha, bem de pertinho, quieta Toto, só pegar não, olha só que lindo, ganhei meu dia hoje, olha que maravilha, tem que preservar Toto, calma. Olha que maravilha, tá mando ar, bandeira, tipo do cerrado, tenho medo da gente, tadinho, aqui nós somos de boa, nós protegemos, maravilhoso. Olha só que maravilha, vou deixar ele seguir agora, vou fazer essa filmagem, ele mora aqui no sítio Encantazágua, saindo da mata ciliar, deixei ele ir com Deus, maravilhoso. Protege os tamanduás, protege os biomas, maravilhoso. Toto. 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 Toto.